Aê Rodrigo, essa aqui é nova, olha só Esse é o bonde do J, só bandido cachorrão Nós porta roupa de marca, nós tá na condição É só o mano preparado, pronto pra fazer ação Cada um com seu fuzil, vão a mil disposição Esse é o bonde do J, só bandido cachorrão Nós porta roupa de marca, nós tá na condição É só o mano preparado, pronto pra fazer ação Cada um com seu fuzil, vão a mil disposição Quadrilha especialista que invade capuzado Cada um de cocadinho, mais de mil habilitado Na gangue do J, só bandido cachorro Já conquistamos a prata, diamante e o ouro Vou te dar-lhe um papo reto, mas vê se me compreende Num bonde é só capa homem, é assim que nós aprendemos No JB é assim, os mano tudo embrazado De fuzil, de construída, firme organizado A quadrilha é unida, porque safado não cola Se pinta de gatão, vai ser cobrado na hora Vem tudo que brilha é ouro, vem tudo que brilha é prata Nós só vai no bote certo Te toca ninja na cara, na responsa da favela É só bandido treinado, tamo junto nessa porra É o bonde do Jordão baixo É só peça lançamento, que a quadrilha comprou Só peça 2010, 2KR que falou Hoje o Jordão lamenta, a perca do nosso irmão Alisson, tu tá com Deus, que não tá sozinho não Liberdade, mano, o Lins e o meu amigo Paulo Tamo aqui na residência, fortemente preparado KR, chama o PK, faço toque com o Otivo Porque hoje na madrugada, vai ter bastante tiro Esse é o bonde do Jota, só bandido cachorrão Nós porta, roupa de marca, nós tá na condição É só mano preparado, pronto pra fazer ação Cada um com seu fuzil, com a mil disposição Dia a dia de bandido, a vida é meio louca Tem que ter disposição Se quiser fechar na boca, atividade toda hora O plantão já escalado, cada um na sua base Bandido posicionado no império do padrão Whisky tem que nem água, só balde de Red Bull E droga sofisticada, as novinhas se agitam E demonstra que não penta, quanto o bonde tá passando Só de CV300, concorrência, fica atenta Nós não tapar brincadeira, porque no bonde sem neurose Os pia tá na ladeira, sua riqueza fortalece O meu bonde pesadão, a tropa de assaltante Os mano neuroticão, é balada de psicos Cachorrão tá presente, cortando a vida no corpo Relógio de marca quente Esse é o bonde do Jota Esse, esse é o bonde do Jota Só bandido cachorrão Nós porta-roupa de marca Nós tá na condição É só mano preparado É só mano preparado Pronto pra fazer ação Cada um com seu fuzil, com a mil disposição Oi, cada um com seu fuzil, com a mil disposição Essa aqui é nova, olha só Quer produção da hora? Então é com ele É o DJ Psych, mané